E aí Ai, que estranho. A Ânica nunca me luta. Vamos. Vou pegar esse cigarro. Oi, Ânica. E aí, o que foi? Eu vou comer que chegue. Eu vou comer uma devagar outra. Tô com uma sensação ruim. Tô passando alguma forma aquele negócio aí. Tô passando. Tô me tojando. 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 Oxê. Não, aí vai ligar na Netflix. Na televisão, no celular, pronto. Não jogo mais. Oxê. Não, é negócio que tá jogando. Vamos. Vamos. Não é aqui. Eu vou ter que ir. A Ânica tá vendo aqui agora. Fica com sua mão. Ajuda ela a jogar pit para a janela. Eu te mando uma mensagem. Minha mãe. Eu cometi a mãe. Subestime o pit. A crueldade. A Ânica, mãe. Pode ser você. Nossa. Daqui talvez eu nunca consiga provar que sua melhor amiga é capaz de destruir você. Não, mas isso não vai me impedir de tentar. Eu não amei para passar essa manhã com você, mas chegou a esse ponto. Eu tô correndo. Sou um corredor agora. Até ontem eu me esforçava para evitar a pit. Mas sabem como dizem, né? Mantenha seus amigos perto. E seus inimigos. Você vive perdendo seus inimigos. E tá muito correndo. Por que eu não entendo ainda? Isso aqui é tortura. Mas eu preciso saber com o que estamos lidando. Eu preciso conhecê-la melhor. Então, prova A. A pente inicia o dia por dia do seu próprio corpo. Tá doido? 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 Se eu conseguir se inscrever, eu ficarei assim mesmo. Prova a cena o nosso futuro pelo ambiente da pit. Se ele é gato, tem senha. Se isso for fruto da imaginação da pit, não dá pra saber de que horror será acabado. Pelo menos eu tenho o seu celular antigo Então às vezes eu recebo um aviso Antes da minha simpatia chegar Não é aquele que você tá arrasado Vai só alasar o bico da madeira Tá olhando por aí Bom dia, Joseph Enfim, qual é a novidade? Então, eu não queria ser chato Eu vou passear no meu recão Ontem à noite Ela não sei se ela tá mais jovem Mas vai, né, quando fez o céu Se ela tá tomando aqui para definir a live Isso é incrível, isso é meio demais Como assim? Olha, o... Vai de água fina ou... É... Olha aí, sim Leva ela ali na gaú Vá com uma Vamos, daqui pra... Como é que ela vai aprender a dirigir Se ela não vai? A Leandra quer ir por bom parte dessa hora Só porque a tia dela vem todo ano Vem todo ano, mas quando ela vem o ano que vem O tio Marco já levanta e já veio Tem que ver só de dia Hum, que besteira Besteira não É, a gente faz um negócio de se olhar Mas quando me encontrava com lá Não, não, não Quer saber? Que besteira não vai ser pra vacinar Minha família Homem Oxi Não levei todo ano aí Só porque só vem ano que vem Tem que mostrar Sabe que bom o pato Oh Eu vou Senhor, dobaldo Se você for dar vacina Não, não Vai, 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 bora E o que eu vou fazer Torcer pelo seu fracasso Isso não é amor Não é minha cara Pai, ô O senhor tá onde? Eu tô aqui com a Alice Eu tô Se eu for de mãe Eu tô de funcionar onde? Ai, Juvenil Acusação de menores No estado de Nova York Tá certo Porque hoje é o dia Eu já ia dar vacina na Alice Ah, eu tô pensando em levar ela Vai que ela fica burra daqui da outra vez Ela teve reação A tia vai embora Eu vou deixar quando eu não for a ver Eu me entendo Você que é uma pessoa As pessoas legalmente defesadas Você? Ah Ah, então domingo eu levo ela Porque hoje eu aproveito E vou logo a vacina Não é melhor? Não, mas se for domingo Eu vou do seu A gente pode ser pra aula Aí eu passo aí A cada volta Maria Luiza vai estar aqui Eu vou ligar pra ela Pra, 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 pra Gisele Viu? Tá, deixa eu parar aí Isso, minha filha Grite Gisele que não quer ir É o pai escutou, viu? Nossa A vacina de três meses É na perna também? Essa é a vacina de dois meses É quatro vacinas Só falta essa 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 Deixa pra fazer tudo quando for dado três meses Não, mas vai ser foda, né? Não, mas vai ser foda, Leda Filho de índio Filho de índio Filho de índio Não tem vacina Filho de índio Não vive na mata Sim, então Mas a gente tem Que besteira de vacina Se fosse assim Filho de índio Tudo e morria Sim, mas isso aí Isso é vacina Eu vejo as crianças do interior Viver atolado na lama Comendo Vai tomar vacina Toma não Nossa, ela cai em cima da menina Antigamente, mãe O povo tomava vacina Oxi Isso não Isso é frescura Esse negócio de vacina Então tu não quer dar vacina A tua filha não, Mário Por mim, eu não dava É Mas te urmou tudinho Perdi E a senhora é desplicente E a do Bruno Ela tem tudinho Agora se o vinte Ela sair do país Ele pode É, eu vou ter Tu mais Vai entrar vacina Tudo de novo Eu vou ter sair Dessa porra Eu não sei como foi Que acontecesse Desplicência Isso é Desplicência É R$44,00 Do outro estado Que é meu não Não tem nada Uma foto E o papai Porra, até que feio Vocês voltaram O canhão ali Olha que maravilha O povo criou Uma aguacina A gente sabe A gente sabe Os caras Os caras Se deram A gente matou Não tem nada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto